E hoje eu converso com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio, que já está por aqui junto com a gente, sobre o mercado do milho em 2016. João, em 2016 o milho apresentou recordes nas cotações, mas o período foi também de dificuldade. Em abastecimento, baixos estoques, oferta limitada e o mercado interno também bem recolhido. As exportações foram muito bem, foram uma das melhores exportações de todos os tempos, dos últimos 20 anos. Só perdeu para 2015. Agora, eu pergunto para você, quais foram os motivos para tanto preço alto, essa forte alta do milho que aconteceu no primeiro semestre de 2016? Qual foi esse motivo? Bom dia. Bom dia a todos vocês. Acontece o seguinte, começou o ano, você tem uma exportação muito forte no primeiro trimestre de 2016. Especialmente em função do câmbio. O câmbio chegou a bater 4, 4,10, vou recuo depois, mas mesmo assim ainda dava um valor significativo. Então, de acordo com a Conab, nós passamos de 2015 para 2016 com um estoque de passagem de 10 milhões de toneladas. Acontece que em janeiro, fevereiro e março exportamos 12, 12 milhões de toneladas. Então, você deu uma enxugada no mercado, principalmente no centro-oeste, onde você tinha um estoque de milho, ainda da segunda safra de 2015, que se escoou. Então, o grande problema do milho não é só a questão de balanço de oferta e demanda, foi o desequilíbrio. Você teve regiões que ficaram sem milho. Mato Grosso não é um estado produtor de milho, produziu 7 milhões e 800 na safra passada. Quando chegou em março, não tinha mais milho aqui no estado, praticamente. Por quê? Porque foi quase boa parte ou exportado ou vendido para outros estados. Então, criou um desequilíbrio. Nos estados do sul, que plantam milho na primeira safra, escolheram 27 milhões de toneladas na primeira safra. Basicamente, Paraná, Santa Rita, Rio Grande do Sul, aqui no sudeste de Minas Gerais, Goiás sofreu por causa da seca. Então, o que aconteceu? A primeira safra foi 27 milhões. Era um número bom, não razoável. Mas como não tinha milho, o pessoal segurou o preço do milho. Ou seja, não havia oferta de milho no mercado. Estoque baixo, exportação em alta. Então, o que aconteceu? O preço disparou e alguns estados do sul chegou a mais de R$ 50,00 a saca de milho e com dificuldade de compra. O que aconteceu? Você deu uma disparada no custo de produção do frango e do suíno, que depende basicamente do milho. No centro-oeste, você teve um fator que complicou, porque no centro-oeste usa um pouco o volume significativo de milho para confinamento de bovinos. O pessoal não tinha oferta de milho e o preço muito alto. O preço do boi lá na frente não reagia, não criava condições para que houvesse rentabilidade. Houve também um recuo no consumo de milho. Então, aí nós entramos na segunda safra, o plantio da segunda safra. Um pouquinho atrasado em função de alguns locais que falta de chuva, outros excessos de chuva. Só que chegou abril, parou, parou a chuva em boa parte do Brasil. Além de parar a chuva, deu um calor desgraçado. O que aconteceu? Você impactou de forma muito pesada na segunda safra. Nós começamos a conversar na segunda safra do Brasil em 54 milhões de toneladas. Fechamos a conversa em 41 milhões de toneladas. Então, você tem uma redução muito grande. E o pior é que quando o produtor, especialmente no Centro-Oeste e Mato Grosso é o maior produtor, ele vende muito antecipadamente ou troca por insumos no último trimestre do ano anterior. O que aconteceu? Tinha muito milho comprometido para exportação. Mesmo milho caro no mercado interno, havia compromisso de exportação. Havia um comentário no mercado, olha, tudo bem, mas a empresa está tão alta que o pessoal vai pagar a multa. No mercado de exportação, você tem uma figura chamada o washout. Você não cumpre o contrato de exportação, mas paga uma multa para o importador para ele comprar em outra praça. Acontece que no Centro-Oeste já tinha sido amarrado muitos negócios, já tinham sido travados, frete com ferrovia, frete com espaço no porto. Então, as multas seriam muito grandes. O que aconteceu? O pessoal continuou exportando. Então, nós fechamos o ano, janeiro, dezembro de 2016, com 20 milhões e 500 mil toneladas de exportação. Ou seja, fazendo uma conta de padeira, aquela conta prática assim, 27 primeira safra, 41 segunda safra, 68 milhões. 10 milhões, teoricamente, de estoque de passagem, 78. 2 milhões e 600. Olha o volume de importado. Fala-se tanto no importado, mas foi apenas 2 milhões e 600 mil toneladas. Então, nós temos 80 milhões aí. Só que nós exportamos 20, o consumo brasileiro, teoricamente, é 55 milhões. Não tem mais milho para... o milho deve ter muito pouco estoque de passagem para 2017. Ô João, fazendo um balanço de 2016, do mercado do milho, foi bom para o produtor rural? A grande parte não. Não, não pegou esses benesses do preço. Mas foi ruim para o produtor de frango, foi ruim, especialmente para o produtor de frango e de suíno independente. O integrado diminuiu a participação, ainda ficou no azul. O independente, sim, esse sofreu. O que aconteceu? Mandou uma atriz para o abate, houve um aumento da oferta de carne suína, baixou mais o preço da carne suína, perder um quilo, um real por quilo vio produzido no suíno, um real, um pouco de 100 quilos, perdia 100 reais. E quais são as previsões para 2017? Será que nós teríamos estoques mais altos e será que nós teríamos um preço um pouco menor do milho? A primeira safra, até agora, está correndo bem. É uma safra para 28 milhões, 29 milhões de toneladas. O preço no mercado externo despencou. O americano entrou com uma safra record, 380 milhões de toneladas, derrubou o preço do mercado. O mercado veio para, que chegou a valer 5, 5 e pouco, o bushel veio para 3,50, 3,40. Isso não dá 10 dólares no porto. 10 dólares no porto, nós estamos falando num milho de 32, 33. Para o Brasil, esse preço do milho é complicado. O nosso preço do milho, para levar até o porto, você gasta no Brasil, em média, para cada mil quilômetros, você gasta 140, 150 reais, ou seja, quase 10 reais por saca de milho. Então, 32 menos 10, 22, menos o custo, não bate no custo, fica abaixo do custo de produção. Essa vai ser a grande dúvida, porque o plantio da segunda safra vai ocorrer no Brasil, especialmente em Mato Grosso, que se fala em um potencial de colheita de 25 milhões de toneladas. O Mato Grosso é um exportador líquido, porque ele não tem mercado para todo esse milho lá dentro. Só que o Mato Grosso agora está mudando o fluxo, em vez de trazer para o sul do Brasil, está mandando para o norte, para a Miritituba, embarcando, embarca-se e passando para navios oceânicos e da lá exportando. Agora, a situação de estados como o Goiás, como o Mato Grosso do Sul, que são grandes produtores, o Paraná, o Paraná fica razoavelmente próximo do porto, o custo frete deles não é tão pesado. Nós precisamos exportar, o ano que vem, alguma coisa acima de 15 milhões de toneladas, para não haver um estoque muito alto de passagem para 2018. João, vamos falar sobre as exportações em 2017. As cotações do milho na Bolsa de Chicago estão relativamente baixas e o dólar está mais fraco. Como ficam as exportações para o ano que vem? Complicado. Esse quadro, nós estamos comentando, a 32, 33 no porto sobra pouco, porque o custo do frete, o milho é um produto barato, o mundo inteiro é barato, é um milho que vale 170, 180 dólares a tonelada no porto. Nos Estados Unidos, eles têm uma logística excepcional, ao contrário do Brasil, lá eles gastam 30 dólares por tonelada para levar mil quilômetros, mil e poucos quilômetros, que é o preço normal de ferrovia. Aqui nós gastamos, para mil quilômetros nós gastamos quase 50 dólares. Então, isso come o valor, a rentabilidade do produtor. Será que as exportações para o ano que vem serão menores que em 2016? Tudo leva a crer que sim, né? Tudo leva a crer que sim. Agora, depende de como é que vai se comportar o mercado interno. Agora, um outro fator que mudou um pouco a figura do mercado de milho é que os compradores também estavam muito acomodados. Falaram, olha, eu tenho milho, eu tenho milho no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, eu busco milho na hora que eu quero. Acabou essa moleza. Então, o que está acontecendo hoje é que os grandes consumidores de milho, tipo as cooperativas do Paraná, do Santa Catarina, estão vindo para o Centro-Oeste e montando estrutura de armazenagem. Ou seja, eles estão vindo para cá, vão fazer operações de barter, de troca com os produtores de insumos por grão e vão fazer um estoque estratégico aqui. Isso é bom para todo mundo, é bom para o produtor, é bom para o consumidor e manter um estoque estratégico. Ontem mesmo, esse fim de semana, eu passei em frente de um grande armazém de uma cooperativa da Catarinense e já com placa, compramos milho. Isso é bom. O mercado interno tem que fazer um estoque de segurança. Não pode chegar só no mercado de esporte, olha lá, eu preciso de milho, eu mando uma carreta. Não, assim não funciona o mercado. O exemplo foi em 2016. Perfeito. João, estaremos aqui até sexta-feira falando sobre o que aconteceu em 2016, os principais assuntos do agronegócio em 2016. Formando o senhor e a senhora que são o nosso objetivo maior. João, obrigado pela participação. Até o meu trabalho. Até o meu trabalho.